Unesco Timor-Leste se estabelece Centro Comunitário e Aprendizagem em Município Lauten. Administrador Município Lauten, Domingo Sávio, a moto com o secretário-executivo Unesco Timor-Leste, Francisco Barreto, foi possível presidente na estrutura e equipa estabelecimento Centro Comunitário e Aprendizagem em Município Lauten. Secretário-executivo Unesco Timor-Leste, Francisco Barreto, confirma a agência ONU Unesco para a área de educação estabelece Centro Comunitário e Aprendizagem em Município Lauten que responde a necessidade da comunidade uniana e a nível primário no pré-secundário para continuar o estudo que retém o diploma. E acrescenta além de uma famosa oportunidade para a jovem da Uten que retém a experiência de aliança estrangeira. Agradecimentos em Município Lauten, Domingo Sávio, 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 O administrador do município da UTIM, Domingos Sávio, o Serviço de Educação Municipal da UTIM, a Tocopera com o Unesco Temor-Leste e o processo de estabelecimento do Centro Comunitário e Aprendizagem da Fere. Também o programa se for benefício do povo no jovem da UTIM. Aprecia e aproveita o problema de Deus. Ias tem que lutar a lá com B. Então, em Aceres, a coelhita falta a lá com B. Então, em Aceres, a coelhita falta a lá com B. Então, em Aceres, eu me vejo uma casa. Eu vi a 4 mil ea escola e 3 segurada, ou 3 escolada, se devem aceitar a minha capacidade. Entretanto, o Unesco Temor-Leste estabeleceu um Centro Comunitário de Aprendizagem e um posto administrativo, onde se estabeleceu em município de Manatuto, Norayua. Esse município de Almeida dos Santos é a Tetele. Aceres, o Unesco Temor-Leste estabeleceu um Centro Comunitário de Aprendizagem da UTIM. Memeleceiro.